Dono do blog do Marçal, que comenta bastidores da arbitragem, o blogueiro Marcelo Marçal, nas últimas semanas, tem denunciado comportamentos suspeitos da nova diretoria do Safesp, o Sindicato dos Árbitros, presidido pelo bacharel de direito, o ex-árbitro Aurélio Santana Martins. Porém, a informação que gerou profundo incômodo nos sindicalistas, entre aspas, foi a revelação da manobra para a contratação da empresa ligada a Daniel Destro para prestar serviços sem concorrência ao órgão. Vamos contextualizar. Destro, que, dizem, não pode passar perto de Catanduva por conta de problemas constrangedores supostamente apurados pela vara de infância e juventude local, desde a campanha eleitoral, vem sendo apontado como uma espécie de Carlos Bolsonaro dos atuais gestores, acusado de produzir e distribuir fake news, além de outros comportamentos ainda piores. Ou seja, contratá-lo agora seria apenas formalizar um vínculo que já existia. Talvez para facilitar o repasse de recursos que, tudo indica, desfalcam os caixas do sindicato. A exposição desses fatos levou o presidente do Safesp a utilizar-se da polícia para intimidar os que denunciam seus desatinos. Marçal foi acusado, pelo bacharel Santana, em inquérito policial instaurado no 23º DP de Perdizes, de hackear os computadores do sindicato, baixar documentos sigilosos que davam conta da contratação de Destro e publicá-los em seu blog. O blogueiro já prestou depoimento, negando as acusações e, por razões óbvias, recusando-se a revelar a fonte de suas postagens. Para embasar a denúncia, o Safesp anexou os autos, resultado de suposta perícia técnica particular, que apontaria, por critérios detalhados no relatório, que Marçal teria, de fato, invadido o sistema do sindicato de maneira remota, ou seja, atuado como hacker. Porém, ao verificar o nome do perigo contratado, qualquer delegado mais atento deveria mandar prender em flagrante o responsável pelas acusações. A assinatura da análise é de Daniel Destro, que é parte, ainda que indiretamente, da ação. Chega a ser constrangedor. Obviamente, se o caso avançar no judiciário, qualquer advogado, mesmo que no padrão do presidente do Safesp, impugnará a aludida perícia técnica. A arbitragem, de fato, nunca esteve tão mal representada. Santana venceu um pleito eleitoral sob acusação de compra de votos, prometeu devassar as contas da gestão anterior e não cumpriu, meses após, licenciou-se para disputar cargo a vereador de Jacareí, indicou ao TJAD de São Paulo, representante escolhido pela Federação Paulista de Futebol, entre outras coisas. Agora, para enriquecer ainda mais o currículo, apelou para intimidação, típica de quem tem medo de ser flagrado com a boca na botija.